Olá, meu nome é Thaís Pagani, estou aqui na estação de Fort Lauderdale, do Bright Line e o trem está chegando aqui, vou mostrar para vocês a station aqui, super bonita, bem novinha e o trem chegando ali, bem novinho também e o trem está chegando ali, bem novinho também, bem novinho também, bem novinho também